Eu vou morrer, caralho. Se nem eu vou precisar, eu vou morrer, minha. Aê, sério, ô, puxão, aí, ô, bem. Tenha piedade da minha pobre alma, Jesus. Puta que pariu, mano, eu tô fudido. Mas não deixe que nada aconteça comigo, Deus. Puta que pariu, mano. Derrama a sua unção, pai. Por favor, meu Deus, eu só te peço isso. Em nome do seu filho amado, Senhor Jesus Cristo, amém. Vocês filha da puta não vão me fuder. Como é que é? Aí, irmão, já escuto vocês.